Mais uma introdução 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 Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon Eu não sei como Provavelmente esse é o último episódio do jogo Ah Agora entendi qual é essa parada Eu tenho que agora destruir As Naves Qual é, qual é, qual é Ok Ah Isso dá tempo, bastante tempo Mas passei lá de novo Só pra Só pra fazer Uma checagem, que pra mim Ataria na metade Já o negócio Ué Opa, acertei Acertei mais um Faltam três Dois Cadê? Ali Faltam dois Tem um buraco ali Tipo Depois eu tento entrar Ok Falta um Ali Aqui Ué Foi Ué Peguei todos os cinco mil daqui Peguei todos os Os Cinco mil É Cinco mil que tem nessa fase mesmo Mas aí eu Não sei o que Ué Não entendi Porque tem essa área de 18 mil né Além da área de 18 mil Pra mim Eu tinha visto uma área de 19 mil Mas pode ser coisa da minha cabeça Isso aqui, se não me engano, é o lugar que dá pra entrar quando chegar em... Ah E-Boys Ok Então é isso aí Vamos Vamos voltar contra ela Tá, até agora tá tranquilo Ou Onde é que ela foi? Ah tá Acerta Tá, acertei É, tô indo bem Principalmente com a questão de ser a primeira vez Mas também como eu Meio que pilotei isso Uma Boa quantidade Na Quando tava na fase dela Eu ainda devia um dano? Ou já tava com um dano quando eu entrei aqui? Ou Caramba Ou Caramba Tá Agora Agora Tá muito difícil de acertar Ai Ah Se eu pressionar isso Ele continua atirando Agora Isso é bem mais fácil Isso é bem mais fácil Opa Tá, agora Se eu levar um dano eu tô na merda Estou desviando meio que elas são cegas Cadê ela? Nossa o negócio passa tipo na frente da minha tela Porque eu sei que o bagulho foi doido E aí ela também tá tipo acho que dois tiros matam ela e não Ela me dá dano se ela bater em mim não sabia disso Eu já tô sem nada de defesa Vamos lá Nossa foi muito doideira o que aconteceu agora Ok agora ela tá no alto Eu atirei no tiro dela? Foi isso que aconteceu? Ok eu tô indo muito bem Que isso? Tá levei Nessa parte cara eu tenho que Saber mais ou menos pra onde é que ela vai Que altura ela vai Opa falta mais um dano só Merda Ae foi Deus é pai Ae Ying Yang O lendário Ah tá Tinha um bicho dentro Ah tem dois São gêmeos E tem um topete muito fofinho Cara Cara com certeza eu vou jogar o Spyro 2 no futuro Só que tipo vai demorar um pouco né Porque eu tô lançando várias coisas juntas Muita coisa né São quatro jogos Três deles são zerados do início ao fim Um deles da metade até o final Só que é um jogo muito longo então tipo isso aí já é muito episódio E uau É isso aí Spyro Parabéns salvador de todos os ovos de dragão É no meio do caminho eu descobri que existe uma versão remake E tipo Porra O gráfico é bonitaço Eu acho que eu conseguiria Só que Como eu já comecei jogando com o de PS1 Eu acho que o 2 eu também vou jogar com o de PS1 O 3 eu nem sei de que console é Porque eu acredito que não seja de PS1 Mas se for também jogarei Eu não vou Eu vou fazer igual ao Crash mesmo Vou fazer Seguir a É A Dinastia Old School E jogar a versão Antiga Então é isso aí Obrigado a todos que assistiram E Mais um jogo zerado E mais um jogo zerado em 100% Que não são muitos jogos Que foram zerados 100% Mas esse foi Então até o próximo jogo É Nois